Na liminar, o Ministério Público questionou a legalidade do decreto emitido pelo Executivo Municipal que permitiu a intervenção da própria Prefeitura na Santa Casa de Arcos. Segundo o juiz Tiago Ferreira Barbosa, o município justificou o decreto com a alegação de que pacientes estavam sendo levados para as cidades vizinhas, já que a unidade não estaria conseguindo realizar os atendimentos. O juiz destacou que a Santa Casa não é o único hospital da cidade, pois há também o Hospital Municipal São José. Outra justificativa do município é de que a Santa Casa, embora tenha recebido grandes repasses do poder público, não estaria conseguindo prestar os serviços e ainda houve aumento de despesas. A análise da Justiça apontou que a Prefeitura não pontuou que os problemas decorrem de desonestidade ou desvio de recursos, ou seja, a motivação apresentada não sustenta a determinação contida no decreto. O juiz deferiu eliminar, suspendeu o decreto e determinou a intervenção judicial com uma nova composição em cinco dias, com o secretário municipal de saúde, um vereador, um médico, enfermeiro, um representante da OAB e outro da Associação Comercial de Arcos. O prazo inicial da intervenção judicial é de um ano. A intervenção da Prefeitura na Santa Casa aconteceu no início de agosto, quando os partos foram suspensos por causa da falta de médicos pediatras. Mensalmente, a unidade faz cerca de 200 atendimentos pelo SUS e mil de convênios e particulares. A despesa gira em torno de 800 mil reais por mês, porém a receita informada é de apenas metade do valor.